Vamos conversar com o Pedro Júnior, que passou de pai para filho, né? O famoso Pedrinho, hoje o seu filho fazendo esse trabalho. Conta um pouco pra gente, você foi destacado esses dias, né? Conta um pouco pra gente como que tá o seu trabalho, como que vem essa carreira aqui no esporte de Três Lagos. Então, boa tarde a todos. Nós estamos dando continuidade no trabalho do professor Pedrinho, do qual eu tenho a honra de ser meu pai. Graças a Deus chegamos nas duas finais da qual nós estávamos competindo, que é o sub-9 e o sub-11. E hoje nós pretendemos fazer o nosso melhor, principalmente que as crianças se divirtam. O resultado vai ser um detalhe na tarde de hoje, porque o importante é a criança brincar e se divertir. Resultado é consequência, mas estamos muito felizes e vamos tentar fazer o nosso melhor. Você foi destacado esses dias, né? Fala um pouco pra gente. Fomos, tivemos a honra de ganhar como um voto no Instagram, nas redes sociais, como a melhor escolinha de Três Lagos, né? É, claro, respeitando todas as outras, mas ficamos muito felizes de ter esses mais de um mil votos que nós tivemos nas redes sociais. E fomos premiados como a melhor escola de futebol de Três Lagos, na faixa etária de 4 a 15 anos. O papai e a mamãe que queiram levar o seu filho pra fazer parte da escolinha, como que faz? Então, nós estamos na rua 15 de junho, número 1859, no bairro Santa Rita, na Arena Santa Laura. É só procurar a gente que vai ser muito bem-vindo. Rede social, tem alguma rede social? Arroba, arroba, pedrinhosg, arroba pedrinhosg no Instagram. Parabéns aí, que seja um bom jogo pra você. Obrigado, Deus abençoe e um abraço. Equipe da escolinha do Pedrinho, Gabriel Bispo. Gabriel Bispo levou três gols. Pedimos aí, o secretário, o Realino, fazer a entrega para o Gabriel Bispo, goleiro menos vazado. Da categoria sub-9, para fazer a entrega, o vereador, Nego Breno, professor, para fazer a entrega para o artilheiro da competição sub-9. Ele, que é da escolinha do professor Pedrinho, Breno Henrique Guerreiro de Surge. 9 gols no campeonato. E o Nego Breno, nosso professor, vereador, fazer a entrega aí. Olha pra cá, olha pra cá. Breno, 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 Breno! Algum pai que possa nos ajudar aí, pode ir ali, da categoria sub-9, da escolinha de futebol do Marrom. Uma sala de palmas aí para a equipe do nosso campeão, a escolinha de futebol do Marrom. Parabéns aí também ao Marrom e toda a equipe técnica, por esse trabalho maravilhoso que vocês realizam, ok? Parabéns aí, para a equipe técnica, por esse trabalho maravilhoso que vocês realizam, ok? Parabéns aí, para a equipe técnica, por esse trabalho maravilhoso que vocês realizam, ok? Parabéns aí, Santiago. O futebol do professor Pedrinho justamente tem a comissão técnica para receber a jogada o chefe e depois o troféu de campeão Fulimogia 2022. Vamos fazer a entrega da Escolinha do professor Pedrinho, professor Pedrinho pode vir. Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Mais uma pacote. Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa! Boa, Boa! Pedrinho, e não levou nem um gol no campeonato, João Vitor, goleiro menos vazado, vai receber das mãos do professor Pedrinho o troféu de goleiro menos vazado. O professor Pedrinho faz a entrega para o seu atleta, goleiro menos vazado, João Vitor, goleiro menos vazado, não levou nem um gol durante o campeonato, João Vitor recebendo as mãos do professor Pedrinho, o troféu de goleiro menos vazado. A entrega do troféu do artilheiros da categoria Sirioso, ele que é da escolinha do professor Pedrinho, seguindo o campeonato, Lorenzo Falco Sánchez. O professor Pedrinho representando o Lorenzo aí, uma chama de palmas para os meninos da Arista. E aí e aí? Parabéns. Sucesso é isso aqui. Os pais podem ajudar eles, os meninos também, os avós, ajudar a entrega das medalhas aí para garotar. Eu tenho que convencer a medalha, ela faça um pouquinho para sair do bonito na foto, hein? Para a equipe vice-campeão meninos do Galavista E convidamos o nosso secretário Rialino para fazer a entrega do troféu De vice-campeão Os meninos Aqui, ó, professor Tá aí, a sala de palma para os meninos do Galavista Vice-campeão da capoeira 511 Fazendo um excelente trabalho aí Agora convidamos o professor Pedrinho Campeão surioso do campeonato municipal de Cardalho É isso aí, agora passa um pouquinho aí para a gente fazer o seu pedido Cabrinho do Ceará para fazer a entrega do troféu de primeiro lugar Para a equipe, juntamente com o vereador Nido Grego Para a equipe Vai, vai, vai É o churrasco, é o churrasco Pedrinho, campeão, competidão de próstata Os meninos O Belavista, pois o campeão também A es complètement do professor Pedrinho Que nunca acertou o galo, nunca caiu no chão A raça quando é forte, é forte para valer A raça quando é forte, é forte para valer Eu amo o meu time, meu nome dele é policia. Pedrinho! 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 As promessões da Índia 2015, nós de Lagoas, o voto inúmero das 12 horas, gostaria de estar abaljado todos os professores. Estou aqui com a história de Tras Lagoas, que é o professor Pedrinho. Quantos anos, seu Pedrinho, dedicando ao esporte fundamental, que é o de base? 42 anos. 42 anos. E do lado, o filho, Pedro Júnior. Seu Pedrinho, que emoção o senhor tem hoje. O senhor aposentou, mas continua voltando, continua trabalhando com as crianças. Ter o seu filho como espelho, dando continuidade ao seu trabalho. É, me puseram o apelido de aposentado, mas na realidade eu não sou aposentado. Eu continuo na batalha, eu acho que não deve parar, a hora não é agora. E estou bastante orgulhoso, feliz da vida, pelo meu filho, minha família, o apoio, principalmente da minha família, o apoio que eles dão para a gente. E agora o meu filho na sequência aí, está dando tudo certo, graças a Deus. Agora o Juninho vai falar para o pai, né? Que esse momento, a gente sabe um pouco da história de você, dando continuidade, né? A esse trabalho ao qual seu pai deu início aqui em Três Lagos. E você hoje com uma escola já, uma escola já fundamentada aqui no município, né? Como que é esse momento para você? A minha satisfação é enorme, principalmente do meu pai poder presenciar em vida. Uma escolinha que não é minha, é nossa. E principalmente por tudo que começou lá atrás com ele. Que hoje muitos pensam que acabou, que está no final, mas muito pelo contrário. Continua viva, continua vencedora, formadora de cidadãos de bem, de homens de caráter. E eu fico muito feliz do meu pai poder vencer em vida hoje. E está muito longe do fim, muito pelo contrário. É só uma nova etapa que está começando. Uma coisa que eu gostei que você falou nesse momento, porque a gente aqui quer vencer na final. Mas eu acho que o importante de tudo é o trabalho que vocês fazem de fazer cidadãos de bens na nossa cidade. Isso que eu acho que é interessante de tudo esse trabalho de base que vocês fazem. O resultado é só uma, nada mais, nada menos que um acrescento que aconteceu hoje, né? Um algo a mais do que aconteceu, daquilo que a gente faz no dia a dia. Mas esse não é o nosso foco número um. Nosso foco é formar crianças, homens, cidadãs de bem, pessoas de caráter e de valor. E graças a Deus a gente está fazendo isso há muitos anos e agora continuando. Professor Pedrinho, qual que é o seu filho falando sobre isso? Formar pessoas de bem, de caráter. O senhor, nesses 42 anos, o senhor já formou diversos profissionais, não só no futebol, mas na nossa vida, né? O que o senhor passa isso para as novas gerações que estão vindo aí? O que eles têm que fazer para se formar uma pessoa de bem? Espelhar tudo aquilo que a gente no dia a dia comenta, palestra para eles não falta. A parte social idem, eu sou muito assim, desse lado assim, sabe? Na parte social. Eu nunca falei para eles que eles... Qual que é o seu sonho? Meu sonho é ser jogador de futebol. Só que você tem que estudar, você tem que preparar. Porque ou você estudando para ser um profissional, jogador de futebol, ou você estudando para ser um engenheiro, para ser isso, 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 entendeu? Pode um dos dois, não dá certo, ou um dos três, quatro, cinco, seis. Então você tem que se preparar psicologicamente, não deixando de lado, não deixando a vacância, não deixando a parte negativa tomar conta. No tudo esse tempo, é um trabalho que o senhor fez, é isso mesmo que o senhor queria durante a sua vida, todos esses 42 anos, que não é pouca história. O senhor, ficou faltando alguma coisa nessa vida do senhor aqui, ou é isso aí mesmo que o senhor queria? É, a gente ainda é igual, né? Não encerrei, então está faltando mais uma meta. A vida ensina, eu estou aprendendo. E hoje estou tendo a felicidade, por exemplo, hoje, de ter meus dois netos nas duas finais. Uma no sub-9, que é o Davi, e uma no sub-11, que é o Gustavo, entendeu? São meus netos, então já são futuras gerações, fora aqueles que por lá passaram, né? Pela escolinha de futebol do Pedrinho, pela escolinha de futebol do Recanto do Galo, que dá o maior apoio para a gente. E eu me espelho muito no meu padrinho de outrora, que era o seu Antônio Belmonte, entendeu? Aprendi muito com aquele senhor respeitado. Olha, despeça comentário. O senhor Antônio Belmonte, professor Tó, eu vou falar só mais um. Professor Dori, na cidade, quem não falar do professor Dori, não sei por que ele não falou, tá? Então é isso, a felicidade da gente, estou feliz, estou contente, e a vida que segue. E aí, eu vou falar só agora.